Oi, princesas e meninos também! Hoje eu venho com um vídeo aí, um pouquinho do meu dia, com algumas pessoas que eu vou receber aqui em casa, com a minha sogra, com a dona Aná, com a Valéria e a minha mãe também vai ficar aqui, né? Então vocês vão acompanhar tudo e, gente, eu tô com essa mesma roupa aqui de um outro vídeo que vocês vão ver aí, porque eu estou gravando... Eita! Olha o trovão, Brasil! Até falar mais alto! Eu estou gravando, tá? No mesmo dia essa introdução, não o vídeo, tá? É só a introdução mesmo e já vou falar pra vocês que no vídeo eu não consegui falar muito, porque, como vocês devem saber, quando a gente recebe visita, né, fica complicado a gente parar pra ficar falando com vocês, né, e a pessoa, né, a visita querendo conversar com a gente, então fica meio indelicado, né, a gente fala, ah, espera um pouquinho que eu tô gravando, né, não dá! Então eu dei o meu máximo, né, no vídeo, algumas coisas, é, eu gravei depois no áudio pra vocês, tá? Espero que vocês gostem aí de acompanhar esse dia, e é isso então! Vamos lá? Eu vou fazer um macarrão de forno que vai ficar uma delícia! Vocês vão acompanhar tudinho aí! Agora, vamos lá! Música Acabei de tirar o macarrão do micro-ondas e já está cozido. Olha a câmera, ela pode. Né? Eu falei, mas a Nina, vamos tirar uma foto junto. Eu não consigo tirar uma foto boa com ela. O que você quer, Nina? Hã? Fazendo comida. Música 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 Ai, as princesas chegando aí, ó Agora sim, gente Chegou a hora da gente almoçar Aproveitar aí O macarrão de forno que eu fiz E o frango assado Só porque eu fiz comida light hoje Aí eu fiz O engordite Agora é o momento de descansar Agora um pouquinho, conversar um pouco Que, ó, eu já não lerei, lerei Ai, lindinha Até o cachorrinho quer descansar também Ai, lindinha E ela trabalhou até agora É descansar, né? É, o dia inteiro, desde que eu voltei no parede É assim mesmo Esse bicho indicado é pior do que de trabalho Que eu não vou acabar nunca Tô negado? Sem cachorrinho ainda A torta de carne moída que eu fiz Prontinha, agora só pra colocar no forno Obrigada Ó, vira pra mim já deu Pode tomar o cu Pode tomar? Pode cair pra tomar Vocês vão pegar com a mão mesmo? Como é que é? Se quiser colocar a mão, coloca a mão também Então, colocar a mão, coloca o peito É, eu tô bem Eu não sei se sabe Eu como de garrafa, agora não sei Eu vou pegar com a mão, sai fora Eu quero o garrafa Eu quero uma cuia Que coisa úmida? Não é coisa velha? É, agora é tendinho Ah, tem cortado Tá nascido, não conseguiu, deu bagulho É lógico, eu sou boba Eu gosto dure A senhora vai querer de qual, mãe? Eu quero Então, vai ficar sem porque não tem Vai com a sua mãe aí Depois você vai ficar com a minha tia da pista Vai um pouquinho Eu não quero que eu tô risada Eu só gosto do milho mesmo Nossa, então ainda bem que tem o seu Que você trouxe Não sei se empolgar com o doce Ah, é milho verde Igual eu naquele dia na sua casa É louco Uma coisa Eu como muita manteiga Agora o sorvetinho Ah, eu vou te pegar mais aí Tá, tá bom Mãe, não vai querer mesmo sorvete? Regime mesmo depois de tudo isso? Não, não vai regime não É que eu não quero, né? Vai para o tubo Não, amor Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Come, come, come Só gosto de descontar aquela vontade assim Tem que comer Vamos comer Então vamos comer Tem que filmar o que, Cristiano? Que é a diretoria Ah, esse príncipe tá se achando Então vamos dar tchau Ai, obrigada Na tchau aí, príncipe Tchau 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 Tchau, gente Tchau Princesas e meninos Espero que vocês tenham gostado do vídeo De ter visto aí, né? Como foi o meu dia Os meus corres aí cozinhando Gente, não esquece de curtir o vídeo Comentar aqui embaixo E siga as minhas redes sociais Tanto o Facebook Quanto o Instagram É Iara Nicolau Pública E se você não é inscrito no canal Se inscreva E conheça meus outros vídeos também, tá? Que tem muitas fofurices por aqui Um beijo, princesas e meninos Tchau, tchau 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 Tchau